Olá pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Galerinha, é o seguinte, hoje é aquele vídeo que a gente sempre mostra pra vocês toda a coleção que a gente abriu durante a semana, os últimos 10 vídeos. Eu sei que nas últimas semanas virou uma bagunça, enfim, a gente não teve tempo de poder gravar, trazer aqui pra vocês todas as informações, mas eu garanto que a partir da semana que vem tudo volta ao normal e a gente vai continuar essa série, beleza? Bom, dito isso, bora pro vídeo de hoje. A gente vai mostrar pra vocês desde o primeiro até o décimo, tá? Até a décima surpresa. E aí vocês deixam aqui nos comentários o que vocês acharam, beleza? Bom, o primeiro Kindle que a gente abriu foi o Funko do Harry. Vocês viram, né? Então nós tiramos o primeiro. Foi o Funko do Harry. Já vai deixando aqui embaixo também nos comentários se vocês já completaram a coleção de vocês, porque como a gente viu que vocês pediram muito pra gente trazer os personagens da DC, a gente encontrou. Então a partir da semana que vem nós vamos começar a trazer Kinder Ovo da DC pra abrir aqui com vocês, beleza? Vai ser uma semana super especial, repleta de personagens da DC. Então, fiquem de olho. O segundo foi o único que foi diferenciado dessa leva de Harry Potter, porque nós tiramos um brinquedo das meninas, da edição Meninas, e aí veio, é claro, esse cesto com esse gatinho, tá? Na verdade aqui ele tinha uma bandeirinha, só que infelizmente a nossa bandeirinha se perdeu. Eu já tentei procurar em todo lugar aqui de casa, eu não consigo encontrar, mas enfim, tá aqui. Esse gatinho foi o segundo personagem que a gente abriu. O terceiro foi a ponteira do Harry. Esse aqui eu vi que muitas pessoas falaram que é um dos mais difíceis de sair. Eu acho que as duas ponteiras, na verdade, né? Tanto a ponteira do Harry como a ponteira da Edwiges são os mais complicados pra poder sair. Então a gente conseguiu tirar ele como o terceiro. O quarto, nós tiramos o Rony. Eu confesso pra vocês que eu gosto bastante, ainda que sejam personagens repetidos, e a gente sabe que vai sair muitos personagens repetidos, quando é Funko, é muito legal. Eu tenho uma coleção já gigantesca, com vários personagens repetidos, tá? Mas eu não... eu não acho ruim, não. Muito pelo contrário, eu fico até animado quando a gente tira um personagem Funko. o nosso quinto, nós tiramos um dos cenários, tá? E aí nós tiramos o cenário do castelo de Walworth, como quinto brinquedo daquela leva. O nosso sexto brinquedo foi Hermione Granger. foi o nosso sexto brinde. Como eu falei pra vocês, eu prefiro quando a gente tira personagens que eles são Funko. o sexto brinquedo foi mais um cenário, só que dessa vez o Expresso de Hogwarts. na verdade o sétimo, né, gente? Não é o sexto, não. Ali estão o seis, e esse daqui é o sétimo. Então nós tiramos aqui, abrimos o Expresso de Hogwarts. O oitavo, nós tiramos mais um Funko do Ronny, do Ronny Weasley. Então tá aqui, como oitavo personagem. Eu vi que teve pessoas que pintaram o cabelo dele pra ele ficar parecido com o Draco, o Draco Malfoy, e aí as pessoas pintaram o cabelo de cinza ou de branco. Eu achei uma ideia bem legal, bem genial, mas eu preferi, obviamente, não arriscar com os meus brinquedos. E aí eu não pintei. O nono foi mais uma Hermione Granger. Gente, lembrando que essa saga de Harry Potter foram os últimos, tá? Foram os últimos Kinders que a gente abriu aqui no canal. Os próximos Kinders serão de DC e aleatórios. Então a gente vai encerrar essa temporada com personagens novos. Chega de Harry Potter. A gente já abriu muito Kinder Joy Harry Potter. E como vocês mesmo pedem pra gente trazer personagens novos, brinquedos novos, a gente vai começar a partir da próxima semana. Então, fiquem ligados pra vocês não perderem. Beleza? Então tá aqui o nosso nono personagem foi a Hermione Granger. E finalizando essa dezena, finalizando essa semana, nós tiramos mais um castelo de Hogwarts. Dos castelos, a gente tem menos, tá? A gente tem mais o Expresso de Hogwarts do que o próprio castelo. mas tá valendo também como todos os outros. Com certeza. Tá? Então o castelo de Hogwarts juntou aí como décimo brinquedo. E esses foram os dez brinquedos dessa remessa que a gente montou. Tá? Lembrando vocês que vocês pediram bastante pra gente trazer os personagens da DC. Então nós vamos trazer DC. Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. que a gente terá de ser aqui no canal a partir da semana que vem. Então, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês não perderem esses vídeos. Beleza? Não esqueça de seguir a gente também lá no Instagram que é o arrobaqgdobeoficial ou o meu Instagram oficial que é o juniorunderlinevde. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!